Hoje a TV Assessit está aqui no UPA de Assis para falar sobre o que foi emitido sobre a Dengue tipo 2, né José? Aqui do meu lado o José, ele que é chefe do departamento aqui do UPA de Assis. Tudo bem, José? Tudo bem. É um prazer receber vocês aqui para a gente emitir mais um alerta de orientação à população em relação a esse problema que a gente enfrenta há muitos anos aí no país. O Estado de São Paulo vem ter uma preocupação a mais com essa questão, com a inserção de um novo vírus na nossa região. Sim, sim, é muito importante. José, para começar, fala um pouco sobre o que é a Dengue tipo 2. A Dengue tipo 2, ela é um novo sorotipo, né, que passa a circular na região e ele se torna uma preocupação porque ele possibilita a possibilidade da gente ter uma nova epidemia da Dengue na nossa região, já que o vírus tipo 2 não era o vírus que circulava tradicionalmente aqui na nossa região do Estado de São Paulo. E quantos tipos de Dengue existem hoje? Nós temos, na realidade, quatro sorotipos diferentes para Dengue. Tradicionalmente, no nosso país, o vírus mais frequente é o vírus tipo 1, que afetou a população durante esses anos e teve a ocorrência de diversas epidemias. Então, a inserção desse novo vírus traz a preocupação da gente ter realmente uma nova ocorrência de infecção na população. Entendi. O alerta foi emitido, então, e é somente para o Estado de São Paulo que foi emitido? Na realidade, a preocupação é com o Brasil todo. A gente tem uma circulação muito grande de pessoas, né, o país, ele é muito grande, mas isso não impede que as pessoas acessem as diferentes regiões. Então, a possibilidade de circulação do vírus no país como um todo é muito grande. O Estado de São Paulo, o alerta é maior em função de que a gente já tem a detecção do vírus presente, principalmente na região nossa. E, José, aqui na região, em Assis, já foi detectado um caso de Dengue tipo 2? Sim, a gente já tem resultados diagnosticados, né, do tipo 2. Assis, ainda a gente não tem a confirmação de nenhum caso. E quem já pegou a Dengue tipo 1, é possível pegar a Dengue tipo 2 ainda? Sim, né, a... Pra quem já teve a infecção do tipo 1, não é impossível ele ter a infecção do tipo 2. E a grande preocupação que é a inserção de um novo vírus é que a tendência piora dos quadros das pessoas afetadas. Fala um pouco sobre os sintomas, né, e a evolução dessa doença. Os principais sintomas, eles são febre, dor no corpo, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, e manchas avermelhadas pelo corpo. Então, esses são os principais alertas, são os sintomas mais simples da doença. Entendi. E, diante disso, quais são as medidas que não podemos tomar? Às vezes, as pessoas, né, tomam medidas drásticas e acabam piorando. Não tomar nenhum medicamento que possa alterar a coagulação do sangue, né. Todo medicamento que possa aí diminuir a coagulação do sangue, nesta fase, pode trazer consequências mais severas. Então, na dúvida, procure um médico, procure o serviço de saúde, procure um profissional pra ter a orientação adequada. Então, vamos falar sobre a prevenção dessa doença, né. Usar repelente ajuda, manter o domicílio limpo também, como que funciona? O repelente, ele é uma forma de proteção que tem se mostrado efetivo, mas não é a principal, né. A população precisa entender a importância de cuidar e retirar possíveis criadouros do mosquito dentro e fora das casas. Então, qualquer pequeno depósito de água, ele é uma forma do vírus, do mosquito proliferar, e aí isso passa a aumentar a chance da circulação do vírus. É importante ficar atento, então. E, José, essa pessoa tem uma febre pra mais de 38,5 graus, né. Se tiver dor no corpo, dor no fundo dos olhos, ela deve procurar a UPA? Na realidade, não só a UPA, mas todos os serviços de saúde que estão preparados pra atender a população nesse momento. Então, as unidades básicas, a UPA, pra que ele receba o atendimento correto e aí realmente não sofra consequências mais severas do vírus, já que a gente não tem um tratamento específico contra a doença. Então, a gente trata os sintomas e, em sinais de alerta de gravidade, aí a gente toma medidas mais avançadas. Sim. José, foram contabilizados 610 casos até o dia 15 de janeiro. Como que vocês têm conscientizado a população diante disso? A importância é a gente detectar a circulação do vírus na nossa cidade e emitir um alerta para as regiões onde esse vírus esteja mais presente. Pra gente ir finalizando, então, quais são as medidas próximas que vocês vão tomar? A orientação, uma alerta para a população e organizar o serviço para o atendimento dessa demanda que pode aumentar nos próximos dias. Muito obrigado, José, pela sua atenção com a gente, com a população também. Vamos ficar atentos a tudo isso. E, para mais informações, você acessa a sissite.com. E, para mais informações, você acesse a sissão. E, para mais informações, eu quero mais comentar. A CIDADE NO BRASIL